A OAB Roraima realizou ontem o seminário sobre direito do consumidor. O evento reuniu representantes dos PROCONs que atuam em Roraima, profissionais da área e estudantes. Os desafios da defesa do consumidor e sua aplicação no sistema jurídico brasileiro. Esse foi o tema escolhido para a terceira edição do seminário de direito do consumidor. O evento, realizado pela OAB Roraima, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, foi realizado com o intuito de promover conhecimento sobre a atuação dos profissionais nas relações de consumo e os desafios enfrentados no ordenamento jurídico brasileiro. Eventos dessa natureza que visa unir todos os PROCONs de Roraima, Ministério Público, instituições que são essenciais na proteção, na alavanca do direito do consumidor, atrai a função social da OAB, que é a defesa também da cidadania. Aqui nessa oportunidade, o seminário pôde abordar, juntamente com os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, tanto do OAB Roraima, também a todos aqueles que integram o nosso sistema de defesa do consumidor no Estado. O PROCON Assembleia, o PROCON Roraima, o nosso PROCON Municipal e também a defesa do consumidor realizada pelo Ministério Público do Consumidor. A presidente do PROCON Assembleia, deputada Tayla Pérez, destacou a importância do seminário e o empenho do órgão do Poder Legislativo na defesa dos direitos dos consumidores roraimenses. Falar de direito do consumidor é muito importante, porque você defender o consumidor é defender a população em si. E eu vim aqui participar desse evento, que é muito importante trocar experiências, escutar, aprender mais e trazer o trabalho que a gente está fazendo dentro da Assembleia, quanto comissão de direito do consumidor e como presidente do PROCON Assembleia, mostrar o trabalho que nós estamos fazendo de orientação, o trabalho que nós estamos fazendo em loco, nas empresas, nos consumidores. Então, assim, essa troca de experiência é muito importante, sim, para que no final o consumidor, a população em si, seja beneficiado com todo esse nosso aprendizado de hoje aqui. O evento reuniu representantes dos PROCONs da Assembleia Municipal e Estadual, advogados e estudantes de direito. E uma das palestrantes do seminário foi a diretora do PROCON Assembleia, Mileide Sobral. É um seminário muito importante, tanto para a sociedade, quanto para os órgãos e entidades também, que lutam pela defesa do consumidor. O PROCON Assembleia reservou uma parte da equipe para vir fazer como um curso realmente de capacitação, já que a gente tem acesso a outros órgãos, outras realidades também, outra forma também de lidar com direitos do consumidor, porque a gente sabe que cada órgão lida de uma forma diferenciada. Mas o PROCON Assembleia tem esse trabalho, tem tido todo um melhoramento desse trabalho também, por meio de acessos a cursos, seminários, conversas, contato direto com o consumidor, a gente consegue sempre aprimorar ainda mais o nosso serviço. Então, vamos lá.